De volta com o nosso espaço, a gente está com o Dr. Bruno aqui na cozinha, porque não teve jeito. O cheirinho atraiu ele aqui, mas agora você fica com a nossa agenda de saúde. O mês de agosto será dedicado à saúde dos homens. Na campanha Agosto Azul, a ideia é incentivar os homens a cuidarem da saúde. Para marcar a abertura da campanha, a Prefeitura de São João Batista, em Santa Catarina, promoverá um evento na segunda semana de agosto, o mês em que se comemora o Dia dos Pais, iniciado na segunda-feira, dia 11 de agosto. Os homens presentes nas palestras receberão a requisição para o exame de PSA, o exame de sangue que identifica o câncer de próstata. Para outras informações, acesse o site www.sjbatista.sc.gov.br Doutor, antes da gente ir, você vai provar, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, nós já até comentamos sobre isso, mas assim, o sintoma propriamente dito, quais são os mais marcantes ou realmente todos os sintomas que a varíza estrada? Os mais característicos são dor, tipo uma dor em queimação. Tipo arde? Tipo ardendo, tá? Não é uma dor muscular, é uma dor em queimação mesmo. E essa dor é localizada na varíza ou ela se espalha pela perna? Ela pode ser espalhada pela perna, mas geralmente vem de baixo para cima. O paciente raramente, na verdade, não tem como ter uma dor na costa ou der, por exemplo, na panturrilha. Porque ela tem que vir de baixo para essa dor. Então, ela vem acumulando sangue de baixo para cima até causando a dor em todos os níveis, entendeu? Entendo. Se só tem na costa e não tem na panturrilha, tem que investigar outra causa. Entendo. O inchaço, que é o edema, porque essa perna enche de sangue. Inchar a perna toda ou a varíza? A perna também de baixo para cima. Não, pode inchar só de baixo para cima. Pé, tornozelo, tá? Os sintomas são mais vespertinos. O que é isso? Eles acordam de manhã bem e, à medida que o dia vai passando, os sintomas vão aparecendo e se intensificando. Porque aí começa a ter o acúmulo de sangue que vai originar os sintomas, né? Como também a alteração na cor da pele, entre outros, que tem uma relação... Esses são os principais, os mais comuns. São os principais, os mais comuns. E tem alguma coisa que pode fazer alguma posição, colocar a perna para cima, que pode aliviar o sintoma? O repouso com a perna para cima, que é o contrário do que está causando. O paciente ficou o dia inteiro em pé com a perna para baixo e começou a acumular. Quando ele senta o deito e levanta as pernas, ele está invertendo esse fluxo, facilitando a drenagem, melhorando os sintomas. Então, colocar a perna para cima vai aliviar? Vai melhorar. Primeiro que você, durante o dia do trabalho, parar para fazer isso. Isso é quase impossível, né? Verdade. Por isso que não consegue, a maioria das pessoas não consegue. Não consegue. E existe remédio para dor específica da varíza? Não é para dor em si, é para o que está causando a dor, né? Ele vai facilitar a circulação do sangue e, com isso, acaba tirando a dor. Agora, analgésicos comuns também ajudam. O analgésico pode usar para ajudar. O ideal é você ir no médico, identificar que você tem e ele te medicar para casos, às vezes, de dor exagerada, você ter um recurso. Doutor Bruno, passa para a gente os seus contatos. 3048-8926 é o telefone do consultório que fica no Recreio Shopping, no janeiro. No Recreio Shopping. Ah, no Recreio Shopping. Tá, agora que eu me localizei pertinho da gente aqui. Su, você já passou os seus contatos? Passa de novo. Sim. Passa de novo. O telefone é 3591-1762-969-22-2990. Queria agradecer, doutor, por ter estado aqui com a gente, trazendo tanta informação. E a maioria delas, a gente pode imaginar que não era de conhecimento, né? De nós, que somos leigos nesse assunto, mas é sempre bom estar bem antenado a tudo que pode ser considerado varize, não só vazinho, mas uma varize em si. Obrigada por ter estado conosco. Obrigada por ter estado conosco. Nossa, muito, muito importante. Muito, querida. Muito obrigada, Sueli. Que coisa mais deliciosa. Quero que o doutor prove. Vamos provar, vamos pegar um garfo. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê minhas meninas? Ah, não precisa ir delas. Doutor, prova, esse é o meu, Sueli? É, deve ser. Eu vou provar de novo, gente. Vou provar de novo. Que tá muito, muito bom. Ô, Daniel, esse você pode vir aqui que você vai amar. Com certeza. Gostou? Muito bom, muito bom. De parabéns. Obrigada. Tá de parabéns. Vamos mastigar aqui. Pra não falar de boca cheia. E eu espero que vocês tenham gostado de estar conosco hoje. Informações extremamente importantes. E essa delícia aqui maravilhosa. Muito obrigada. Beijo grande. E até o próximo Espaço Feminino. E até o próximo Espaço Feminino. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.